Dentre as principais obrigações dos conselhos profissionais está a de fiscalizar a categoria, ou seja, por eles é possível averiguar se todos estão trabalhando de acordo com a legislação e as normas da profissão. A fiscalização serve principalmente para que a sociedade tenha a garantia de receber serviços éticos. Na nossa reportagem especial de hoje, vamos explicar quais são as funções dos conselhos federais e regionais, de que forma atuam e como são criados. Confira. Com um sorriso largo no rosto, Tatiana mostra o diploma nas mãos depois de seis anos de estudos. Ela acaba de se formar em medicina, mas para exercer a profissão ainda foi preciso tirar um registro, ou CRM, sigla que se refere ao Conselho Regional de Medicina. Depois da formatura, nós fomos orientados a preencher um cadastro online no site do CRM e depois apresentar a certidão de conclusão de curso pessoalmente lá no CRM. E depois que eu fiz o cadastro e apresentei o certificado, levou cerca de dois dias para eu conseguir o registro. Foi só uma questão de pagar as taxas. Ela se formou em Tocantins e está em período de residência em Brasília. Para isso, foi preciso tirar dois registros no conselho da categoria, um para cada estado. Quando o médico muda de estado e pretende trabalhar nesse estado, ele precisa se registrar no CRM e ele pode tanto transferir o registro de um estado para o outro, quanto fazer uma inscrição secundária nesse CRM. pretendo ficar com os dois para poder trabalhar lá também, quando eu voltar. As profissões regulamentadas com previsão em lei contam com conselhos regionais e federais. Os conselhos são entidades criadas por lei e exercem atividades de fiscalização, como controle ético e técnico do exercício das profissões. A atribuição de fiscalização das profissões é de competência da União. A União, ela delega isso a essas entidades que passam a fazer esse trabalho. Por conta disso, esses conselhos acabam tendo o status jurídico de autarquias. Então, são criados por lei. Então, uma lei federal, uma lei da União, cria esses conselhos e estabelece suas atribuições, obrigações e condições para o exercício. Por serem considerados autarquias, os conselhos integram a administração pública indireta e estão sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público, com exceção da Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB, muito embora seja uma entidade classe, ela não defende apenas os interesses da categoria profissional dos advogados, defende os interesses de toda a sociedade como função essencial à justiça. Por essa razão, a gente brinca que a OAB, ela seria uma autarquia sui generis, alguns entendem até que ela não teria natureza jurídica de autarquia e, consequentemente, ela não estaria sujeita a essa fiscalização do Tribunal de Contas da União e fiscalização do Ministério Público. Porém, não é uma questão pacífica ainda na doutrina de jurisprudência. O artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, garante o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendidas à qualificação profissional que a lei estabelecer. Esse especialista afirma que a lei específica da profissão estabelece os requisitos mínimos para o exercício da atividade e, ao mesmo tempo, cria um conselho profissional que vai traçar as diretrizes da profissão. Para cada categoria regulamentada, existe um conselho federal e os conselhos regionais. Na atuação do dia a dia do profissional, quem está mais próximo dele é o conselho regional. Então, é o conselho regional daquela categoria que vai cuidar denúncias por mau profissional, um profissional não habilitado que esteja exercendo a função irregularmente. Então, essas denúncias, elas são feitas mediante o conselho regional. O conselho federal, ele tem o objetivo de criar diretrizes gerais para o desempenho daquela atividade e aí sim os conselhos regionais, eles dão o quê? Eles dão essas atribuições aí estabelecidas no âmbito federal. Outra função dos conselhos regionais é conceder o registro do profissional. No caso dos farmacêuticos, por exemplo, eles precisam ser graduados em uma universidade credenciada pelo Ministério da Educação e Cultura e ter o registro no conselho. O conselho faz a análise de todo o processo dele, de solicitação e concede a ele a habilitação. Nesse sentido, o conselho vai fornecer para ele esse certificado de irregularidade, que tem que ficar na farmácia mais constante no nome dele, ele vai receber a cédula de identidade, a carteira profissional dele como farmacêutico, etc. Ele está perfeitamente habilitado a exercer a profissão. E quando o profissional comete algum erro durante o exercício da atividade e o fato for denunciado aos conselhos, o profissional pode ser punido com a perda do registro. O conselho regional de farmácia vai abrir um inquérito, vai instaurar um inquérito ético e vai seguir todos os passos que o nosso código de ética exige. É mais ou menos isso que acontece. Agora, dependendo da gravidade do fato, ele pode, inclusive, sofrer a cassação do seu registro. O doutor em Direito Político e Econômico, Nilton Carlos Coutinho, lembra um dos principais papéis dos conselhos é proteger a sociedade dos serviços prestados pelos profissionais. Os conselhos, eles são importantes, eles precisam ser protegidos, eles precisam ser fortificados, vamos dizer assim, para que eles tenham efetivamente condições de fiscalizar, de verificar se os direitos e as obrigações que foram estabelecidas em lei estão sendo obedecidas. Na verdade, a gente precisaria de mais profissões regulamentadas para dar maior proteção ao usuário daquele serviço, ao usuário de determinada atividade. Legenda por Sônia Ruberti